Desde que foi inaugurada a nova sede da NTV no ano passado, a emissora vem recebendo uma série de visitas dos telespectadores. Já passaram por aqui dezenas de estudantes, professores, representantes de entidades, entre outros. São pessoas que desejaram ver de perto como é a gravação de um telejornal, verificar como funcionam os bastidores da televisão. Várias turmas de alunos do primeiro ano do ensino médio da escola doutora Alcides Mosconi, coordenada pelo educador Fernando Oliveira, passaram pelos nossos estúdios, sentaram na bancada onde é apresentado o noticiário, conheceram nossa ilha de edição e conversaram com os profissionais da TV Andradas. Valeu a pena porque eu pude aprender que a gente tem que ter outras formas de conhecimento, outras formas de leitura e de comunicação. Achei bem interessante. Luana disse que foi muito bom conhecer a NTV. Assim como ela, outros estudantes que passaram por aqui destacaram algumas surpresas. O Rancho do Zé. Eu pensei que fosse, tipo assim, numa casa, numa roça, assim, alguma coisa. Imaginaria que seria tudo assim, naquela salinha. Depois da visita, seguindo as orientações do professor, os alunos têm que fazer um relatório em sala de aula, comentando suas observações sobre os processos, matérias-primas utilizadas, tecnologias, tecnologias, normas de ambiente de trabalho, qualidade da notícia, entre outros aspectos. Bom, eu vou colocar aqui o jornalismo não é uma coisa que a gente pensava tão simples. Tem que ter seriedade, compromisso, é algo mais complexo. Ah, a gente tem que falar sobre o que a gente viu lá, como é feito, o porquê que é feito, como chega as notícias até lá, como é apresentado, como isso vai para o ar, essas coisas. Na verdade, a visita é uma extensão da sala de aula, onde, na prática, eles conseguem ver algumas das coisas que a gente propõe aqui, a importância de um texto bem escrito, ou mesmo as curiosidades, no caso, com relação à profissão do jornalismo, que eles vão esclarecer lá no dia da visita. E muitas dessas percepções, dessas observações dos alunos, nós vamos trabalhar agora em sala de aula. No momento que eles vão confeccionar o seu relatório de visita, que vai ser entregue para mim, eles vão colocar essas percepções, as curiosidades que eles tinham, como que foi desmistificado, outras coisas que chamaram a atenção deles dentro do espaço da visita. E também, como já na sequência desse trabalho, virá uma produção de texto, em que eles vão falar sobre a importância da leitura, do poder de transformação da leitura na vida das pessoas. Aí já no formato do Enem, certo? E eu acredito que ele vai se somando, é um trabalho que vai se somando. Ele começa na sala de aula, quando a gente apresenta algumas regras, alguns conceitos, vai para a prática, onde eles podem confirmar isso, esclarecer suas dúvidas, e volta para a sala de aula, onde a gente capta essa percepção. A NTV se sente honrada em colaborar com as instituições de ensino, valorizar a importância da educação e do jornalismo sério, baseado nos fatos reais de cada notícia. Ver o resultado deste trabalho sendo colocado em prática pelos alunos é muito prazeroso. A NTV se sente honrada em prática pelos alunos é muito prazeroso.